Então pessoal, essa aqui ó, lá da ponta, olha o tamanho disso, até ali atrás do palco, é só a tenda da área VIP, olha o tamanho disso, olha o que está sendo feito com dinheiro público. Na frente do palco nós temos também uma outra área VIP que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha, olha aí, olha o equipamento ali, está sendo montado para o show, isso aqui tudo vai ser uma área VIP, essa área VIP eu vou andar aqui, olha, eu vou tentando fumar de cima, pra vocês entenderem, essa parte da frente do palco, é só pra mim, é só pra galerinha convidada, a galerinha convidada, vendo lá no bar, essa área é gigantesca, vai ser a área VIP. Galera, eu vou gravar em cima aqui, porque eu estava com muito barulho na rua e minha voz ficou baixa nesse trecho aí, eu estou mostrando o palco, olha o tamanho dessa estrutura, cara, não perde nada pro Rock in Rio. E ainda fizeram uma passarela, que não é pra população, não é pras pessoas atravessarem a rua, mas sempre pra Madonna sair do seu quarto de hotel e acessar o palco do show. E vamos seguir a frente ali, que tem mais coisa pra vocês. Você que é fã, que gosta de chegar num evento bem cedo, às vezes tem gente que se acampa, chega um dia antes, porque quer ver seu artista de perto ali, seu ídolo de perto, olha a distância que você vai ficar da Madonna. A gente está falando aqui de aproximadamente 70, 80 metros, se isso não tiver 100 metros daqui lá, até lá no palco. Porque aqui, esse tapume pra lá, é a área VIP, é só para os convidados, o prefeito Eduardo Paes, só para os convidados da prefeitura. Então eu queria entender o seguinte, como que num evento público você tem área VIP, você tem segregação de pessoas, alguns são convidados desse ambiente e outros tem que ficar fora. Por que isso? O imposto dessas pessoas é diferente do seu imposto? Isso é um absurdo que a prefeitura está fazendo. Pra não dizer que eu estou propagando fake news, eu vou trazer uma informação bem precisa, tá? Esses tapumos aqui, eles vão sair, mas você acha que eles vão sair e não vai ter barreira? Não, eles vão colocar grátis e segundo informações que nós obtivemos aqui, vai ter uma barricada. Eu não sei nem que tipo de barricada é essa, que barricada eu estou acostumado bem favela, né? Mas enfim, é assim que você vai ser tratado no show da Madonna, é assim que o prefeito Eduardo Paes trata você, cidadão do Rio de Janeiro.